Bom, galera, do sexto e sétimo ano, voltamos aqui para a nossa quinta aula de ginástica, tá ok? Nesse período de quarentena que nós estamos aí, né? Trabalho hoje, continuar aqui o trabalho aeróbico da última aula, mas focando também na coordenação motora, ok? Vamos ouvir a parte motora e também a função cardiorrespiratória nesse trabalho aeróbico, joia? Vamos fazer a mesma coisa da aula passada. Quatro exercícios, descanso de dez segundos entre eles, três vezes, três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, se possível, ok? Beleza? Vamos finalizar a nossa série de exercícios? Vamos lá, temporizador e vamos para a aula. Vamos lá, vamos lá. Posso fazer um exercício praticamente igual, só que vai ser feito com deslocamento lateral, ok? Retou? Tranquilo? Retou? 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 Como vai, hai, eu vou botar a praia? Esse agora é um pouquinho mais difícil, tá? Vou chamar deslocamento interior, então presta atenção na passada pra gente fazer certinho, tem que cruzar a perna, vou fazer devagar pra vocês entenderem, ó, cruzei, passei, voltei, tá aqui ó. Perna, de um lado, passa atrás ao outro, ó, passei por trás, passei por trás, passei por trás, passei por trás, vira. Último agora, ir de frente e voltar de costas, nossos 4 exercícios, ok? 10 segundos de descanso, vamos lá. Frente, de costas, movimentação de braço. Beleza, galera? Esse foi o exercício da nossa aula de hoje, tá? Trabalhando mais a parte motora, mas também trabalhando a parte aeróbica, capacidade cardiorrespiratória, como na aula passada. Faço o exercício, os 4 exercícios, depois mais uma vez, depois mais uma vez. São 3 séries de 4 exercícios, segunda, quarta e sexta. Essa é a nossa aula de hoje, um abraço pra vocês e até a próxima aula. Faço o exercício da nossa aula de hoje.